Uma nave tripulada, ou seja, uma nave levando gente, demora uns três ou quatro dias pra chegar até a lua. Mas a volta é muito mais rápida, menos da metade do tempo às vezes. Isso porque na volta o foguete tá muito mais leve, já gastou boa parte do combustível, descartou um monte de coisa, não tem atmosfera que ele tem que resistir pra subir e a gravidade ainda tá jogando a favor. Ou seja, em boa parte do caminho, simplesmente os caras caem em direção à terra. A descida todo santo ajuda, né?